Certo dia, em um hospital, foram atendidos um total de 70 pacientes com suspeita de uma virose. Sabemos que a razão entre a quantidade de pacientes que tiveram a confirmação da virose e os que não tiveram, nessa ordem é 3 quartos, ao todo, quantos pacientes foram diagnosticados com a virose. Até quantos foram com a virose. Ai meu Deus, pessoal, deu a razão. Então, esse problema deu a razão. Deu a razão. Se deu a razão, galera, olha pra cá, agora vem o mantra, tá? Se você já está no grupo de 5% Correios MPP, já sabe, deu a razão, mantra MPP. Mantra MPP, tá? E o que é o mantra MPP para as questões de razão? Olha pra cá. Mantra MPP da razão. Vou abreviar aqui. Qual é o mantra MPP da razão, galera? Vem comigo. O mantra é esse aqui, eu vou escrever. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução, tá? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução, beleza? E aí, eu boto aqui um coração, tá? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. E eu vou botar o K como o coração, porque a partir de agora ele é o amor da sua vida. Vamos separar as informações, ó. Qual o total, galera? O total são 70 pacientes. E aí ele diz que a razão de quem teve a confirmação da virose e que não tiveram, né? Ou seja, com virose ou não teve virose. Foi 3 quartos. Então, ele quer, falou que a razão é 3 quartos. Aí ele pede quantos foram diagnosticados com virose. Ele quer quantos foram diagnosticados com virose. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, galera? O que que é isso? Presta atenção. No método tradicional, nos livros, você vai fazer o quê? Ah, o que é o K? É a chamada constante de proporcionalidade. Mas aí tu não vai entender nada. Lembra que o K é o amor da tua vida. É o amor da tua vida. Quem tem o K vai se amarrar. Então, olha só. O K é cada parte. Você pegou esse total de 70 e dividiu com em 3 partes e quem não tem em 4 partes. A razão, ela mostra quantas partes cada um foi dividido. Então, com foi dividido em 3 partes e o não foi 4 partes. Como o K é cada parte, é uma parte, eu coloco ele aqui. Então, o com passou a ser 3 partes, 3K, e o não, 4 partes, 4K. E aí eu resolvo. O total sempre é a soma de geral. Lembra lá do curso de matemática básica? Eu falei, soma o total? É isso. Total sempre é a soma de geral. Então, isso vai ficar 3K mais 4K igual a 70. 3 mais 4, galera. 7K igual a 70. 7. Está multiplicando. Vai para lá dividindo. Qual o valor do K, galera? O valor do K é 10. Coisa linda. Esse é o valor do K. 10. Agora, quem eu quero? Eu quero o com. Com é quem, galera? O com? 3K. Então, o com vai ser... O que é 3K? 3 partes. Ou seja, 3 vezes cada uma que é 10. Então, o com é o que, galera? 30. Acabou. Qual é o gabarito? Letra C. Galera, se você quer ter o meu... Comenta aí, hein? Se você quer ter o meu acompanhamento nessa jornada, o nosso acompanhamento, o meu e do Marcão, fazendo parte do seleto grupo dos 5% Correios MPP, você precisa ver o que nós preparamos para você dentro do nosso curso para os Correios. Ele vai do mais básico ao mais avançado. Você vai ter nele, o que você vai fazer agora antes disso? Você vai revisar essa aula, vai estudar as aulas de razão e proporção do curso e fazer as questões de prova de razão e proporção do curso de exercícios IBFC, que está aqui abaixo, se está dentro do curso. Agora, se você ainda não faz parte do seleto grupo dos 5%, que é ter o nosso acompanhamento, indo do básico ao avançado com todos esses macetes, eu tenho um convite para você. O nosso curso te leva do básico ao avançado. Eu te ensino desde somar e subtrair tabuada até as coisas mais avançadas. Por quê? No início de tudo, você tem um curso de matemática básica, que vai do básico até o mais avançado. Depois disso, você vai para o curso matemática para os Correios. Todo o conteúdo. Depois, você vai ter um curso de português do zero para os Correios. Além disso, você tem um cronograma de estudos do zero ao avançado. Você mata todo o conteúdo de matemática do básico ao avançado em apenas 4 semanas e depois revisa no curso de exercícios. Além disso, você tem, teve dúvida? Suporte era dúvida do aluno. Tem PDF de acompanhamento para você ir acompanhando. E tem o resumo da aula, que são todas essas... O resumo é o material com todas essas anotações para você ir acompanhando ali na hora de revisar em cima da técnica R. Ah, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Qual o meu investimento, galera? Calma, você ainda tem dois bônus. Bônus 1, curso de exercício de matemática para a IBFC. Nós estamos gravando, inclusive hoje eu já gravei a aula de razão e proporção. Estamos gravando aí, já já vai estar todo completo. E um curso de exercício de português para a IBFC, que já tem aulas gravadas. E o Arnaldo está gravando mais questões ainda. Já tem questões gravadas, o Arnaldo está gravando mais questões ainda. Ele começou ontem a gravar. Isso a gente está dando para você de graça. Não tem essa história de você... Ah, vou comprar aqui o curso, a teoria, exercício, serve para tudo. Ah, se você quiser saber o perfil da IBFC, tem que pagar mais um valor. Não, está tudo aqui. Você não paga mais nada. Você faz o investimento e tem acesso a tudo isso. Porque a gente sabe da sua preparação, então a gente leva do básico avançado nas matérias que mais reprovam. Ah, Renato, quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento, cara. Pensa comigo. Só o curso de matemática para os Correios é 327. E só o curso de português para os Correios é 327 também. Se você somar, vai dar o total de 654. Mas a gente está fazendo uma promoção especial. De 654 por apenas 12 de R$33,76. Isso mesmo. R$33,76. Para você mudar a tua vida. Não é nem um lanchezinho do McDonald's. Está mais caro o lanche do McDonald's. Ah, eu não como. Que bom. Mas está mais caro. Tu sabe disso, tu conhece alguém que come. O McLunch feliz das crianças está quase esse valor. Beleza? Então, cara, esse é o valor para você passar no concurso. E olha só. Se você pagar à vista, aí é 327. Tem mais desconto ainda. 327 à vista. À vista, você paga no Pixi ou no cartão de crédito. Esse parcelamento em 12 vezes é no cartão de crédito. Você pode, na hora da compra, escolher menos parcelas. Ah, eu quero pagar em duas, em três. Você escolhe lá na hora. Lembrando, quanto menos parcelas, maior o desconto para você. Beleza? E à vista é o maior desconto. À vista, se você pagar à vista, você tem os dois cursos pelo preço de um. 327 à vista. Pinta-se o cartão. Ó, a minha equipe está colocando no chat agora. O link está aqui nos comentários, o link do curso. Como vai ficar gravado, o link está nos comentários. O primeiro comentário, o comentário fixado, tem o link do nosso curso. Clica e comece agora mesmo a sua preparação. Por quê? Esse edital vai sair e você vai ter que estar com a gente. Olha só. Você vai ter garantia de sete dias. Você pode comprar, experimentar por sete dias. E assim, sete dias você acha, ah, não é para mim e tal. A gente devolve todo o seu investimento, você tem sete dias. E você vai ter acesso por um ano. Não é aquela coisa de seis meses que você comprou até a data da prova. Cara, a previsão da prova, em dezembro eles já querem convidar as pessoas. Então, cara, vai ter acesso ao curso até dezembro. E esse curso aqui, se você for fazer outro concurso que tem esses conteúdos, ele vai te preparar também. Você vai ter um ano de acesso. Show de bola? Então, não perde tempo. O link está no chat e está aqui nos comentários. A minha equipe está colocando. Beleza? E vai ser um prazer ter você comigo dentro do nosso seleto grupo dos 5% dos Correios MPP. Tamo junto. Muito obrigado a todos. Comenta a resposta. E quer ver tudo isso? Lá no nosso curso. Está lá. Tudo bonitinho para vocês. Beleza? Família, estou ficando por aqui. Muito obrigado. Semana que vem tem mais aulas para os Correios. Na semana ainda tem mais aulas. O MPP não para. Vamos juntos. Fica ligado aí que tem muito conteúdo para você detonar. Um grande beijo. Até a próxima. Valeu!